E estamos aí galera, mais um dia no acampamento aqui no Chuaia, acampamento dos brasileiros, olha que beleza, tudo estacionadão aí, estamos todos reunidos aqui de novo, olha como é que está a turma aqui. Maravilhosa também, está uma disputa para filmar agora aqui, está uma disputa, deixa eu desligar a lanterna aqui, hoje está um negócio diferente, não vai ser carne hoje, não, hoje é um hambúrguer gourmezado dos Adelantes, é um hambúrguer vegetariano, é vegetariano ou não? Olha o João Lucas, o Masterchef, não vai que dê tudo certo, a gente pesou, a gente está com a lenha ali pronta, tem tudo para dar sucesso, olha que capricho, os caras tem até uma balança, tudo pesadinho, quantos gramas é cada hambúrguer? 150 exato, não, aí os caras, aí eu dou valor cara, o Blend, que bicho é esse homem, e a técnica, e o salzinho como é que vai ser depois? Só aqui ó, o Turco, o Turco seu amigo lá, e a galera está tudo aí, querido inscrito no nosso canal, desculpe pelo nosso vídeo ser só gastronômico, mas a gente só fez isso nos últimos dias, comer e beber é um negócio nosso aí, não fizemos mais nada galera, só estamos curtindo essa turma aí, né, mas isso também é viver gente, é estar com amigos, né, e ainda mais brasileiros, então, cara, isso é muito legal, às vezes não é só passear, é massa demais, tá, com pessoas que a gente gosta junto, é, nós estamos indo no condomínio dos brasileiros agora, né, fizemos até um grupo no WhatsApp dos brasileiros aí, né, um grupinho no WhatsApp, isso mesmo, é, tá louco, e ó galera, só o todo da Argentina, é o único, é o único desse ano, e ó, o fogo velho tá que tá, ó, o zambúrguer vai ser na parilha hoje, ó, eles estão metendo fogo aí, logo vamos mostrar aí como é que vai ser o andamento aí, dos hambúrguer, e ó, só como é que tá as lidas aí, ó, vai até um queijinho em cima, mano do céu, ó, que beleza, ah, o cara não brinca em serviço, meu, tá na profissão errada, ó, que luxo, o fogo velho, tá que tá, ó, deixa eu colocar mais pra cá, ó, ó, mulher aí, ó, tá doida, mulher, par de folia, eita, Igual é dança, igual é dança! O Tarugo tá louco! Pronto, Tarugo! Vamos comer, minha gente! Coisa boa, minha gente! Coisa linda, cara! Salve, galera! Salve, salve, galera! Olha, então hoje vamos fazer um tour Vamos conhecer uns lugares aqui em Ushuaia E vamos levar nossas piazadas juntos Vamos levar as piazadas juntos aí, ó Os magutinos Estão aqui deitados já Estão aí de trás Estão aí de trás Vamos empeidar no colchão aí Então hoje vamos conhecer Uma casa de chá que tem No meio de uma montanha Vamos lá ver se é legal Não fica no meio do glacial Marteão! Vamos lá ver qual é que é Desses negócios de chá aí É uma cabaninha no meio do nada Vamos lá ver então Simbólico! É uma combosa aí, ó Dá uma olhada se tá sando, bichona aí, ó Isso aí se entregou É, você não tem mais solução Ali um baita de um hotel Olha só Então essa ruta aqui Tem uma porrada de resort, né? Resort, cabanas É uma serrinha que é uma alta escurva Serrinha bem pesada ainda Bem pesadinha Aqui é um dos ricos ficam então, né? É, mas Porque não sabia antes Se não nós vinha ainda É, tá duro Chegamos aí galera No fim da ruta aqui, ó Subimos um monte Uma serrona de baixo ali Com bosta estacionada aí, ó Aqui ó, La Cabana Casa de Tê Negócio de chá, que coisa arada, ó Vamos aí dar uma conhecida então Um lugar bem legal aqui Bem no alto da montanha Então estamos no topo aqui Tem essa cabana, né? Que ela é... parece que é um hostel, né? Tipo um hotel Será que é tipo uma pousada aí também? Rosteria, restaurante, carro de chá e boutique Ah, vamos ali ver então Só que tem fila pra entrar a gente Ah, aqui diz tudo, ó Ah, tem soca Nossa, altas as coisas aí, ó E aqui daí é uma lojinha, ó Tem um monte de coisinha Comprar, ó Melhor deixar e tal Nossa, nós damos só e ando por fora Só por fora E tem uma fila pra entrar aí, ó Olha só Nem vamos entrar Só dar uma conhecida aqui pra trás Acho que é a ala do restaurante Aí tem uma lojinha com tudo que é coisa de chá Que é tudo só pra não deixar, ó É, ficou aí, ó Nossa, que show lá pra baixo, ó Olha que bala, cara O lugar aí, ó Olha só como é que fica aqui no invernão, ó Fica coberto por neve, olha só E olha, fazem tábua de frio e tal, ó Aí, ó Muito massa o lugar aí Vamos ver pra cá, o que que é O que que mostra aí Ah, ali no fundo tem um riozinho, ó Bem legal o lugar aí, ó E aqui embaixo tem umas mesinhas, negócio, ó Um riozinho Ó, mulher Vai cair, mulher O que que deu? Virou o pé Olha que lugarzão, cara E aqui é um riozinho, ó Acho que essa água aí tudo da neve, né Da água, do gelo O que que deu? Ah, tá louco Olha só o que que é essa água, cara Muito cristalina Olha só, deve ser gelado isso aí que tá louco, ó Olha que lugar bonito, cara Deve vir lá de cima na montanha, lá provavelmente é do gelo que vem derretendo Provavelmente Muito legal o lugar aí Que bonito! Você está fazendo filme americano É? Veio na curvona aqui, tem um mirante, ó Que visão, cara, aqui de cima, ó Enxerga toda a cidade do Shuaia, aqui, ó Muito legal Tá meio nublado, né, amor? É, tá bem nubladão Só pra ter uma noção das curvas, como é que é, ó Nós estamos aqui, ó E a curva já vai ali, ó É uma cidade, ó É grande, cara Tu vê a vista de cima aqui, ó A cidadezinha é bem grande, ó Vai lá pro fundo, ó Olha só E lá no fundo, lá no aeroporto Não sei se dá pra ver aqui, ó Tem um aeroporto lá, ó Show o lugarzão aí E olha os naviozão lá, ó E olha os naviozão lá, ó Tem do ladinho o câmbio municipal Tá rolando uma gineteada Olha que show, cara Bem estilo tradição gaúcha, ó Olha de bombacha, chapéu E olha lá no meio a gineteada, ó Que show, tá cheio de gente, cara Tem do cavalo, ó Galera, tá tudo bem louca, ó Vamos ver como é que vai ser a gineteada Olha lá, ó Tá chamando a escora, ó Ó, ó, ó E aí é bom, hein Olha o galo, velho Vê só Show do bola, cara Então, galera, eu gosto de ver aqui no Parque Nacional Aqui do Ushuaia Terra del Fuego Tem uma leve filhinha aí pra entrar Mas parece que é gratuito depois das quatro Então a gente vai dar uma voltinha agora Não sei se a gente vai ficar pra dormir Mas a gente vai pelo menos conhecer um pouquinho Fica bem do ladinho do lugar que a gente tá O camping é logo pra lá É bem pertinho Entramos no parque Entramos, tudo certo, não precisou pagar nada O cara deu uma mapinha pra nós aí pra mostrar Aqui, ó 13km pra frente aqui é o fim da Ruta 3 Logo pra frente que tem o correio Mas pensa no poeirão, cara Ah, tu tá logo, tem que ligar a condicionada a Kombi aí pra não entrar a poeira E vamos hoje, então, falar a sensação de iniciar e terminar a Ruta 3 É, começamos lá perto do Buenos Aires lá e agora vamos terminar ela logo em seguida aí Olha a poeira, gente Olha a poeira, gente Tá doido Mas só 13km, né? A estradinha é boa Olha, ó, bem boazinha Vamos fora E aqui também tem o correio argentino do fim de mundo Isso, olha os cavalos na estrada ali, ó Vai dar um jeito de abrir Não dá nem pra ver de tanto pó que tem Muito bem, tranquilão isso aqui, ó Cai fora, homem velho Cheio de cavalinho Olha aqui tem mais uns aqui, ó Aí, ó E vamos lá, então Olha que legal, lá no fundo tem umas cabaninhas Segue a cabana? É, sim Vamos passar numa pontezinha aí, ó Olha que rizão, cara Show de bola aí, ó Estamos quase chegando lá no fim da Ruta 3 Os caras dentro do rio lá são loucos Estão pescando Água congelante Tá doido, homem do céu E uma pausa aqui, então A vista da Laguna Verde A água é bem verdinha Como diz o nome, né? Agora já tá mais escurecendo Não dá pra ver tanta transparência Mas é encantadora, ó E a combosa tá imunda, gente Um poeirão, poeirão pra caramba E vamos lá, então Vamos chegar no fim da Ruta 3 É, meu amor? Vamos embora, acelerar O poeirão tá me deixando doido, ó Agora estamos passando aqui por um bosquezinho Que tem uma vegetação bem diferente, ó Um tipo de árvore diferente do que a gente já tinha visto até agora, ó Estradinha é bem boa, cara Por ser rípio, como fala, né? Ah, rípio Estrada de chão, estrada de terra E tem muita gente que vem caminhando, ó Tem muita gente que vem caminhando, ó Tem muita gente que vem caminhando, esse poeirão Eles são loucos Tem muita mochileira também, né? É, lá atrás tinha um monte de gente acampado, ó De barraca O nosso amigo Toto, que é solteiro, já arrecadou duas Arrecadou duas mulheres lá, já botou dentro da camper A galera solteira que viaja, se arruma as voltas, né? E chegamos aí, então, galera, no fim da Ruta 3 É, é isso aí, ó E agorizado, tão parceiro de chegar no fim da Ruta 3 E essas foram as pessoas que conhecemos no caminho algumas É, uns adesivinhos da história aí, ó E ali tá a placa, ó Parque Nacional Terra do Fuego Olha que show Aqui, ó Parque Nacional Terra do Fuego Aqui finaliza a Ruta Nacional 3, ó Olha, pra ir pro Alasca, ó Apenas 17.848 km Pertinho, ó Show de bola, ó Muito massa o lugar aí E vindo pra trás da placa ali, ó Do fim da Ruta 3 Aí tem umas passarelazinhas aqui, ó Tem uma trilhazinha Uma trilhazinha Ele tem um rio, ó Vamos indo pro fim aqui, ver onde é que vai sair Ó, esse lugarzão aí, ó E o cara tá com o equipamento do blog Olha o equipamento aí, ó Quantos milhões vestidos Nossa, aqui é muito Os vestimentos de equipamento aqui Tá louco, cara Olha as lagoazinhas aí, ó Muito bonita Lindo, gente Nossa Isso aqui provavelmente no inverno Dizem que fica tudo branco esses modos aí, né É Ó, em cima das pontas lá tem um pouquinho de neve, ó A gente tá falando Tá falando hoje com o nativo aqui Dizem que vai a menos 22 graus Dizem que no inverno aqui Dizem que é sinistro Dizem que tu não vê ninguém na rua Só calefação, né Imagina o frio que não vem, cara Ninguém sai na rua Tudo congelado, tudo neve Nas casas, nas maças Nas ruas, nas calçadas E hoje nós tomamos sorvete até No fim do mundo Tá bom, tá bom Tá bom Então vamos até sorvete hoje Tá tipo 5 graus É, agora deve estar uns 4, eu acho Tá bom, tá bom Tá bom E chegamos aqui, galera No Correio do Fim do Mundo, então Ó que lugarzão, cara Olha lá Na ver de um lago Muito, muito bonito lugar aí Olha só E ali no fundo é o Correio, ó Olha que show Ali é o Chile, hein É, e aqui pro lado Lá no fundo, lá é o Chile Aquelas montanhas de lá, ó Aqui diz todas as ilhas Olha aqui, ó Vamos ver aqui, ó Todas as ilhas Essas são argentinas, ó Tem bem a foto E aquela ali de trás é o Chile Aquelas lá no fundo, ó Meu Deus, que lugar mais lindo Muito show, cara Olha só E o Correio ali, ó Aí tu pode mandar as cartinhas Diz que é 400 pesos Dá uns 12 reais, eu acho Mais ou menos 12 reais Daí tu pode enviar uma correspondência Do Fim do Mundo Pra qualquer lugar Pra qualquer pessoa Uma lembrancinha daqui, legal, né? Só que agora tá fechada, né? É, a gente fez uma outra hora aí Tinha me pra mandar É, ele funciona só até as 4 da tarde E agora já é umas 7 horas Mas vamos ali dar uma olhada, ó Colar um adesivo aí, ó E agora o momento mais esperado Vamos colar um adesivo doloso aí, ó Correndo o fim do mundo, ó Nossa, olha quanto adesivo, gente Nossa, esse lugar é muito bacana E aí, vamos colar onde, minha? Vamos achar um lugarzinho Acho que é aqui, né? É, vamos colocar aqui embaixo, então Aqui, né? Ali, ó Tantantã Embaixo do O Mundo Para Nós É brasileiro, pelo jeito É Já vamos seguir, né? Olha que show Ai, que legal, gente A pênada tá fechada agora, né? Vamos ver em uma hora dessas aí Vamos ver se conseguimos pegar aberto E mandar uma carta postal Legal Mas é bem pertinho do camping, né? É, uns 5, 6 km Nem isso É aqui pertinho, né? Muito legal E a casinha é em cima do lago, ó Olha que show, cara Nossa Cara, aqui é uma das listas mais bonitas Que eu já vi, achei na minha vida Nesse lugar Nossa, incrível Vamos mostrar aqui do lado de cá do correio Vamos ver se dá pra passar pra cá Olha aí, ó Tem uma passarelinha aqui, ó Aqui, ó Ó Bandeira do Correio da Argentina E aqui tem uma passarelinha pra vir até aqui, ó Gente, tem adesivo colado por tudo Que show, gente Querendo ou não, né? É aqui, é um É um marco do viajeiro E olha quem tá aqui Liberdade sem vir de novo Nossos amigos Se tu for olhar vai achar um monte de galera aí Olha a cor da água, ó Transparente, transparente, transparente Vai ter que vir um dia bem mais cedo, né, amor? Pra ver Pra ver como é que é dentro É Fechou, galera Valeu Se inscreve, comente Tudo de bom